Meninas, a Razing Store está com todos os seus relógios em promoção. R$19,90 qualquer modelo. Lembrando, nas compras acima de R$100,00 o frete é grátis. O link da loja está na descrição deste vídeo. Corre lá, aproveite esta promoção. Cá estou eu mais uma vez com meu óculos enorme e também de blazer vermelho. Porque essa semana, aliás, semana passada eu fiquei pensando, gente, o que eu gravarei para as meninas semana que vem? Então eu resolvi fazer muitos looks com blazer vermelho. Além de ser atemporal, que é um blazer, a cor vermelha está bombona, não é menina? E para você que está chegando aqui pela primeira vez, bem-vinda. Sou Letícia Oliveira, eu tenho um blog de moda e agora estou aqui no YouTube. E se você já está gostando do tema, se inscreve no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo. Ativa as notificações, meninas. Para quando eu postar, vocês vão saber que eu postei. É muito importante o joinha de vocês, não vou mentir, ok? E o comentário? Ah, o comentário a gente bate um papo, né, gente? E lá no meu Instagram, arroba blog da Lê, ponto. Moda e estilo, tem muito look legal e já tem look com a sequência lá, tá, gente? Então a gente se vê no próximo vídeo, porque eu não vou falar mais nada não, vou não. Vocês vão se encher de inspiração aí, tá? Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus